Antes de cair na folia, muitos idosos aproveitaram e verificaram as condições de saúde. Sempre eu estou cuidando da saúde, em primeiro lugar o remédio, né? Aí saiu, a gente brincar, fazer física, dançar, né? Em seguida, Dona Otília e outros idosos dos sete centros de convivência, centros de referência de assistência social e da Casa de Convivência Irmã Clara, participaram de um baile de máscaras. Logo depois, foi a vez de escolher o rei, rainha, rainha da diversidade e a melhor marchinha de carnaval. Depois de muito samba no pé, Paulo César, o PC, sagrou-se vencedor e recebeu do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a chave da cidade. A jovem Gilmara Costa foi escolhida, em seguida, a rainha do carnaval de Caxias. E logo depois da disputa, Vini foi escolhida a rainha da diversidade. E eu só te agradecer, gente, é um prazer. Representa muita alegria, porque eu lutei muito, saí muito para representar Caxias. E não só o prêmio, eu estou muito feliz que eu tenha apresentado a nossa cidade. Esse é o 15º ano como rei momo de Caxias. E aí tem que ter muito samba no pé e jogo de cintura para ganhar um troféu como esse. Eu estou muito grato à cidade. O concurso de marchinhas de carnaval fez os compositores soltarem a voz e mostrar um pouco de humor e da cultura caxiense em suas letras. E participar desse momento, nesse domingo aqui na feirinha, nesse domingo de prazer, dessas festividades com nossos idosos, nesta escolha, neste trabalho, neste momento de dança, de diversão, não tem preço como isso. Então a gente fará tudo e tudo muito mais. Eu tenho certeza que Caxias já conhece tudo isso, valoriza e respeita. E a tendência é que possamos cada vez mais lapidar, consertar e melhorar para que nós tenhamos realmente a cidade que a gente quer. Agora os preparativos são para o Carnaval de Caxias, que começa no próximo final de semana, de 1º a 5 de março. Estiva aqui em Caxias, né? Vamos dar para o terceiro ano de carnaval, se Deus quiser fechar com tranquilidade. Fica o convite, a partir de sexta-feira, 15h da tarde, para se dar o EMA. Vamos começar o carnaval com fé em Deus. Fica o convite.